Hoje eu quero falar com vocês sobre o maior erro do empreendedor que começa a ter uma loja online. Por coincidência, eu também vivi isso. Por coincidência, esse foi o meu maior desafio na Francisca Joias, que hoje é o maior e-commerce de joias contemporâneas do Brasil. E eu vou contar pra vocês o que eu passei, como eu saí dessa situação e o impacto que esse grande erro gerou na minha empresa. Eu sou Sabrina Nunes, cria a Francisca Joias, e hoje eu ajudo você a vender mais produtos físicos utilizando a internet. Vem comigo nesse canal que tem muito vídeo bacana de vida real de uma empreendedora que vende produtos físicos todos os dias usando a internet. Quando eu montei o meu negócio, eu precisava de volume rápido, né? E o que é volume? Muitas vezes a gente se preocupa muito com o faturamento, com quanto a nossa empresa está faturando, ou quanto a gente vai faturar, ou se a gente está batendo as nossas metas de faturamento. O grande problema é que analisar essa métrica isoladamente te distancia do seu objetivo real, porque vai ter muitos pontos que você não vai observar. E esses pontos que podem estar sendo pontos cegos aí no seu negócio, pode simplesmente te jogar pro buraco, destruir a sua empresa, impactar diretamente nas vendas e, principalmente, na sua lucratividade. Quando a gente fala em negócios online, em lojas que vendem produtos físicos online, existem vários modelos. Então você tem o modelo de varejo, modelo de atacado, modelo de atacarejo, modelo de recorrência, que é quando você tem aquelas assinaturas e recebe mensalmente. Então tem vários modelos de negócio que você pode escolher qual que é o modelo de negócio que mais encaixa com o seu produto, com a sua persona pra você trabalhar. O meu grande erro foi misturar os modelos de negócio e, pior, levar esse modelo de negócio pro físico, do físico pro online e não ter foco. Não saber de verdade qual era a minha direção. Então esse foi o meu maior erro. Eu vou explicar pra vocês como é que isso aconteceu, né? Quando a Francisca começou a crescer, quando a gente começou a evoluir, eu achei que eu precisava ganhar mais volume. Só que mais volume eu poderia ganhar vendendo melhor os meus produtos, vendendo mais os meus produtos, atingindo novas pessoas com os meus produtos e não fazendo isso que eu fiz. E o que que eu fiz? Eu montei um showroom. Não existe problema algum em montar um showroom e ter uma loja online. O problema é dividir energia entre as duas e, principal, quando você não tem muito dinheiro pra investir ou quase nada pra investir, você dividir esse dinheiro de investimento nas duas. Isso faz com que nenhuma decole na velocidade, na proporção que poderia decolar e nem a outra. Sem contar que o conhecimento técnico e estratégico que você precisa ter para decolar um showroom, uma loja física, é um. O conhecimento técnico e estratégico para decolar uma loja online, vendendo produtos usando a internet, é outro. São tecnologias diferentes, são estratégias diferentes, posicionamento da sua marca é diferente, a comunicação é diferente. E por não entender disso, eu tomei muito prejuízo. Então eu comecei com o showroom, eu montei esse showroom onde eu recebia pessoas ali pra comprar os produtos físicos. No showroom eu vendia varejo atacado. Esse foi o meu maior grande erro. Por quê? Quando você mistura esses dois modelos de negócio, você não fala com ninguém. Então no meu caso, eu vendia semijóias no varejo e no atacado. Então quando eu ia precificar, eu tinha que estar pensando na precificação. Se no atacado ia ficar muito caro, se no varejo ia ficar muito caro, se eu ia ganhar alguma coisa no atacado, se eu não ia ganhar, como é que ficaria isso? E ficava sempre assim, é um jogo. Porque eu não tinha, não tem, não existe como você ter garantia se aquele produto vai ser vendido no varejo ou no atacado. Sendo que eu disponibilizava ele pras duas pessoas. Outro problema que acontecia é que eu não conseguia me comunicar com uma persona. Eu não conseguia falar com um cliente ideal. Então eu falava sempre com duas pessoas. Isso gerava uma confusão no marketing. E sendo que as duas linhas, os dois modelos de negócio, eles me traziam lucratividade diferente. E como eles trazem lucratividade diferente, eles têm demandas diferentes e um me restringia de atuar bem no outro. Então imagina, vamos supor que eu vou fazer uma campanha onde eu vou dar 50% de desconto no varejo. Só que se eu der 50% de desconto já com preço de atacado, eu vou estar perdendo dinheiro. E isso sempre gerava demandas extras, gerava saque, gerava atendimento, gerava trocas. Por conta dessa confusão de modelos de negócio. E aí eu tinha que tomar uma decisão. Ou ia só para o varejo ou só para o atacado. Nós chegamos a ter 550 pessoas que compravam Francisca Joias para revender. E eu tive que tomar a decisão de pausar essa estratégia de revenda. Não fazia sentido eu seguir com os dois modelos de negócios. O varejo me dá muito mais lucro que o atacado. Então a minha margem de contribuição, a minha margem de lucro dos produtos que são vendidos no varejo é muito maior que os produtos do atacado. E eu conseguia me posicionar melhor. Então a Francisca Joias hoje é um e-commerce que vende semi-joias no varejo. Joias contemporâneas no varejo. O nosso foco é atender varejo. Porque nos dá maior lucratividade, eu consigo falar mais diretamente com a minha persona, eu consigo aproveitar melhor os recursos de marketing e mídia, eu consigo ter maior ROI, maior retorno do investimento que eu faço. E tudo isso por ter clareza e foco. O foco é uma coisa muito importante. É uma brincadeira que eu faço, né? Que muitas vezes a gente quer, tem um restaurante que ele é comida japonesa, comida italiana, self-service, rodízio de carne e pastelaria. Alguma coisa não vai ficar boa. Alguma coisa não vai ser legal. E está cada vez mais forte. Modelos de negócios sólidos, coerentes e focados. Nichados ou não, não tem problema. O problema não é sobre o nicho. O problema é sobre como você vende. E quanto mais você tem uma empresa com modelos de negócios ali dentro misturados, o que é que acontece? Você tem mais problemas, você tem que abrir mais exceções, falta regras, falta processo. Porque tudo leva a um lugar. Mas tudo também leva a lugar nenhum. Já quando você tem clareza no seu modelo de negócio, as chances de você ser assertivo é muito maior. Pensa comigo então. Se você hoje vende varejo atacado, o que é melhor para o seu negócio? Focar no varejo ou focar no atacado? Se você hoje tem uma loja online e quer montar um showroom, não é melhor estruturar mais a sua loja online? Fazer com que você já tenha retorno dela para depois partir para um próximo investimento? Quando as pessoas não têm foco, elas ficam atirando para todos os lados. Isso faz com que você gaste muita energia fazendo coisas que não levam ao seu objetivo. Que não levam aonde você quer chegar. Que não te levam aonde a sua marca tem potencial de ir. Por quê? Toda vez que você começa a seguir um caminho, você começa a atirar por todos os lados. E a mesma coisa sobre varejo atacado. Inclusive, eu falo muito mais profundo no meu curso sobre isso. Porque se você não tem o seu modelo de negócio definido, você vai tomar prejuízo. Seja prejuízo por perder uma oportunidade, seja prejuízo por não saber se posicionar, mas você está tomando prejuízo. E principal, você pode estar perdendo tempo. E tempo é um dos fatores primordiais para que você tenha sucesso. Eu espero que você consiga enxergar qual o seu modelo de negócio. Eu espero que você tenha clareza sobre isso. Sobre o que você vende hoje. Qual que é o modelo de venda. Qual que é o processo de venda que você utiliza para vender esses produtos. Como é que acontece desde quando o produto sai da sua empresa até ele chegar na casa do seu cliente. Como é que você faz para conectar, para poder estar ali conectado, gerando valor com nova audiência, com novos potenciais clientes, para que você coloque de verdade essa máquina para gerar e venda todos os dias. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui. Se você tem alguma dúvida, deixe a sua dúvida aqui embaixo. E no próximo vídeo tem mais conteúdo legal para vocês. Um beijo grande. Me segue aqui nas redes sociais. Eu vou deixar um outro vídeo aqui para vocês. Vem comigo. Tchau, tchau. Tchau.